Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui no liquidificador vou colocar duas gelatinas de sabor limão, aí eu dissolvi essa gelatina em 200 ml de água fervente, tá? Eu não coloquei água fria não, só água fervente, aí eu coloquei a gelatina e dissolvi, tá bom? Vou colocar uma caixinha de creme de leite e leite condensado, eu tô colocando menos de uma caixinha de leite condensado, tá gente? Vou levar isso aqui tudo pra bater. Pronto gente, aqui eu tenho uns copinhos, gente, eu vou colocar aqui, ó. E vou levar pra geladeira, tá gente? Quando tiver bem durinho, eu volto aqui e mostro pra vocês, até daqui a pouco. Pronto gente, olha aí como é que está, já durinho, ó. Como é que ficou bonito, ó. Opa! Olha gente, ficou bem durinho mesmo. E aí gente, nossa receitinha de hoje, espero que vocês sejam gostado, se inscreve, deixe seu like, um beijo, um abraço pra todo mundo com Deus, até a próxima, beijo gente!